A expectativa que nós temos, deixar nítido isso como negros, é que o Rio Mais 20, ele também contemple a discussão do racismo ambiental. Ao mesmo tempo que seja incluído o debate das reparações do povo africano em toda a sua dimensão. Então, esse é o nosso sentido. Achamos que a nossa grande colaboração poderá começar, por exemplo, com a experiência sagrada que temos na religiosidade. A única religião do planeta, nesses 7 bilhões de seres humanos, onde a gente respeita a totalidade do ecossistema da Terra. Então, me parece que é muito importante isso. Nessa medida, nós poderámos ser colaborados, inclusive com a erradicação do racismo em médio e prazo, longo prazo, enfim. Mas o importante é que a gente pode dar bons exemplos da nossa experiência. Tanto acadêmicas que já existem hoje, coisas que não aconteciam há pouco tempo, também com a vivência empírica dos milhares de ilhas que tem no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul é um exemplo da quantidade enorme de ilhas que tem. Aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul.